Essa é a Maria sem vergonha amarela, dizem que não existe a Maria sem vergonha amarela, mas essa aqui é a Maria sem vergonha e a amarela, é originária da África, adaptou-se bem no Brasil e é comum, é em todo lugar a Maria, ô Maria, produzam flores de vários tons, vermelho, laranja, branco, é, mas tem amarela, olha aqui, tem amarela, Maria maravilhosa, amarelinha, é, é, sendo considerada como, é, 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 considerada como erva daninha, mas cadê que diz que não tinha a Maria sem vergonha amarela, tá aí, ó, Agora eu chamo de Maravilha Amarela Maria Maravilha Amarela Linda, né? Ô Maria Tudo bem? Você é uma maravilha, Maria Sempre foi, né? Maria Maravilha Sempre te amei Bom, vou fechar o vídeo Vou colocar os dados da Maria Maravilha Abaixo do vídeo no Youtube Oi Maria Tudo bem? Sempre te amei A Maria Maravilha Vamos fechar Minha Maravilha É Música Sol 해요 Em Quando a Maria Maravilha S Com ее Obrigado.